Galete Numa peleia das bravas, topei com a morte de cara Amatumbo na parada, deu olho na minha alma Eu lhe pedi sai da frente, ou te levanto na espada Eu sei que a morte eu não mato, mas deixo toda lanhada Eu sei que a morte eu não mato, mas deixo toda lanhada Oi Galete, coelho, se aproxegue pra escutar Oi Galete, coelho, mais um caos eu vou contar Fui como sempre educado, jamais falando deval Mas morte tem uma cara, de quem não faz amizade Assim pensando fui breve, que a luta ali me chamava No meio de tanta morte, a morte eu passei na espada No meio de tanta morte, a morte eu passei na espada Oi Galete, coelho, se aproxegue pra escutar Oi Galete, coelho, mais um caos eu vou contar Oh, 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 oh Dei que lanci na morte, era uma China estrupiada Saí surrando os galeiros, ai que prazer que me dá Calamuros vejo sempre, na ponta da minha espada A morte só volto a ver, se a guerra tiver terminada A morte só volto a ver, se a guerra tiver terminada Oi galete, coelho, se aproxei pra escutar Oi galete, coelho, mais um caos eu vou contar